Boletim do Atlético Oferecimento Castro Sound System E Laboratório Santa Cecília Chegando amigos ligados do Lavras TV Com as informações do Atlético Nesta segunda-feira Segunda de muita empolgação Para o torcedor atleticano Galo bateu o Grêmio por 3 a 0 E está de volta na briga pelo título brasileiro Antes da gente falar um pouco mais Sobre a tabela Vamos contextualizar o que rolou na partida de ontem Porque o técnico Felipão promoveu ali Algumas alterações na equipe Ele teve de colocar o Gemerson na zaga Já que o Igor Rabelo cumpriu suspensão Gemerson inclusive fez uma boa partida E no meio de campo Edenilson Foi a principal novidade Sendo ali o segundo volante Fazendo às vezes do Alan Franco E o restante do time ali do meio para frente Teve também o Zarate Com o Igor Gomes Cada um de um lado Paulinho e Hulk na frente E o Galo tratou de abrir o placar ainda no primeiro tempo Uma jogada pela direita Cruzamento Ela sobrou com o Guilherme Arana Que pegou de primeiro uma bomba No fundo das redes do Gabriel Grando E o Arana marcando pela segunda vez consecutiva na Arena MRV Já que ele havia guardado também Contra o Goiás No segundo tempo o Grêmio veio para cima O Atlético se posicionou bem E esperou as brechas nos contra-ataques E assim fez dois gols Um com o Zarate e outro com o Hulk Hulk chegando à marca expressiva Mais uma vez no Campeonato Brasileiro É um dos artilheiros da competição Só ainda não alcançou o Paulinho Que é o artilheiro Com 17 gols E além disso o Hulk foi homenageado Antes da partida Pelos 400 gols alcançados na carreira Na rodada anterior Contra o Goiás Ele ganhou uma placa Antes da bola rolar Fim de jogo 3x0 E a situação é a seguinte O Galo Ele ocupa agora a quarta colocação do Brasileiro Com 60 pontos Ele está a 3 pontos do líder O líder é o Palmeiras com 63 O Flamengo é segundo também com 63 E o Botafogo vem na terceira posição com 62 O cenário é o seguinte O Galo enfrenta o Flamengo Na próxima quarta-feira 7h30 da noite no Maracanã Se ele vencer Ele ultrapassa o Flamengo E dependendo de uma combinação de resultados Nas partidas do Botafogo e do Palmeiras O Galo pode até Encostar ainda mais nessas duas equipes E chegar com chances reais de título Nas últimas duas rodadas da competição Então é uma espécie de final Que tem o Galo na quarta-feira No Maracanã Antes de falar sobre a preparação Para esta partida Eu tenho um recado para você Esse boletim é um oferecimento Do Laboratório Santa Cecília Desde 1971 Cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Lavras e em toda a região E de Castro Sound System Som, alarme e travas Em seu filme em geral O Galo se reapresentou na manhã de hoje Na cidade do Galo Os jogadores Que foram a campo ontem Fizeram apenas um trabalho De recuperação física na academia Os demais foram para campo E a novidade foi o Vargas Está um pouco aí fora dos planos Mas está recuperado De uma entorce no joelho E deve ficar à disposição do Felipão Para as últimas rodadas Do Campeonato Brasileiro Amanhã a preparação se encerra E inclusive já começou a venda De ingressos para a torcida do Atlético No Maracanã Serão 4 mil ingressos Aproximadamente destinados Ao torcedor atleticano Custando R$ 90,00 Meia entrada R$ 45,00 É final É decisão Para o Galo Então a semana Vai ser de muita ansiedade Para o torcedor Essas as informações Do Atlético Nesta segunda-feira Rafael Mendonça Para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Sound System E Laboratório Santa Cecília